Oi galera do vídeo, depois de ter ido pronto para o outro, e com pronto para o outro é que ir de supertar. E meu primeiro, não só tão lixo, né? E a gente vai fazer hoje um capítulo que pode demorar séculos, e com séculos eu quero dizer bastante, e quero anunciar que eu criei um Twitter. O pessoal todo estava pedindo que eu escutei a música. É terrível. Então, cara, é o seguinte, os caras estavam me pedindo lá no meu Facebook, e aqui tem um tempo, para criar um Twitter. Então, eu decidi fazer um Twitter do papai de Jay Moreira. Eu vou postar o link na descrição e me sigam. Então, perguntem o que você quiser, qualquer coisa. Não sobre o meu canal. Então, começamos. E, ó, tem um tempo. Ah, eu queria até... Ah, sai de perto de mim. E o ioiô é um dos melhores também. Beleza, vamos começar o jogo. É sério. E esses caras que estão conversando são subchefes. E acontece que... E ele aqui. E esses caras estão mostrando a nossa prática. E são líder dessa nave. E o que eu digo é mostrando na nave, o que mais parece é a nave. E aqui é um chefe que a gente não vai... Eu não vou montar. Os caras vão me jogar para fora da nave. E eu não queria fazer isso exatamente. Meu nome é o chefe. Como vocês poderiam ver, eu puxo o lugar para fora. E eu tenho certeza que esse episódio vai demorar um bocado. Porque estão bastante partes dentro desse aqui. E o level... E voltamos para o chão. E a gente tem que pegar ajuda... A gente tem que pedir ajuda para o nosso amigo passado. Que a gente matou no episódio anterior. Aí. E na verdade a gente não matou. Ele tem que ter um chique. Pelo que eu vi na história. Ele tem que ter um chique que ele tinha na mente. Aí ele conseguiu libertar. E ele era amigo do Kirby antes mesmo. Oh! Não! Não! Ele era amigo do Kirby antes mesmo. Do... Não! Que cara! Não! Aí. Não! Como é que eu mato ele? Não! Não! Falta alguma coisa que eu fico comigo. E se bugar de novo, de novo, eu fico. Para você ficar louco. Como é que eu mato ele? Me dá alguma coisa que eu fico gato. Morre! Vai! Vai logo! O que eu mato? Vai! É, cara. Esse episódio, pelo que vocês puderam ver... Não! Droga! Pelo que vocês puderam ver que... Não! Agora! Pelo que vocês puderam ver... Meu irmão me atrapalhou. E eu preciso dirigir para completamente. Agora! Vamos falar de algo que não me importa. Que é o jogo do Kirby. E o papagaio morreu. Estava se acusando lá. E ele é meu búdico aí na rua. Eu não te faço ali. Eu não te faço ali. Eu não te faço. Beleza! Agora, Marcos... E vamos continuar falando sobre o negócio lá. Já que eu não tenho nada para falar aqui do jogo. Por enquanto... E eu tenho exatamente... Eu não tenho nada para falar... Eu não tenho nada para falar... Eu tenho nada para falar. Aí eu comentei com ele que eu tinha um canal. Essa parte é... E eu acertei na música. Na pura cagada. Aqui, aqui, aqui. Vou dar a palavra aqui. E o bicho chato. Morte. E aí eu falei. Tá bom. Aí eu falei. Tá bom. Ceguei o Twitter. Aí eu falei. Não tem no nome do Twitter. Só me referência. Deixa o like. Contra o meu canal. A parte de amor. Aí. Nossa. Nossa. Velho. A gente nunca faz difícil. E... E o chefe é aquela árvore. Com carinha na primeira parte. E vamos dar... A gente leva o baby. Então vamos acabar com a cena. A gente leva as árvores. E não acabou por aí. Tem mais duas árvores que pode colar. Morreu. E agora a outra. Vamos lá. Olha lá. Eu tô voando. Eu não vou pra nada ainda. Eu tenho certeza. Beleza. Aí eu me deram um tiro. Eu fico outro lado do mundo. Sério. E aqui a gente começa do lado oposto. Vamos lá. Ai, bateu chato. Bateu chato. E... Sinceramente. Eu quero terminar. Isso porque vai ser bem grande. Eu matei o corpo na pura cagada. Não era pra matar o corpo. Eu não sabia quem tava vivo. E tudo bem. E eu praticamente fiz um... Aqui na TEDx. Tô tentando me pegar. E eu tô... Sai, bicho. Sai. E o Kirby é uma das coisas mais... Ou... Out. E eu quero... E vamos falar de seguros. Vamos falar de coisas da minha vida. Bem, cara. O que eu tava... Vamos falar. É... Voltei às aulas. A faltar muito tempo, né? Pra eu falar a verdade. Eu voltei às aulas 28 de... É... 28 de... 28 de... 28 de janeiro. Eu... Eu recebi uma notícia. Uma notícia que pra todos, pra vocês e outros... E outras... Vão ficar surpresos. E pra mim vai ser um certo. Porque vai ser isso. Eu vou ter... A partir de março... Eu vou... Vou... Poupir. Pera aqui. A partir de março... Vou ter prova... Toda quinta... Terça. É isso mesmo que vocês ouviram. Eu... Eu vou ter que... Fazer prova... Quinta... E terça. Sempre. Vai. Joga. Tá bom. Vai, morre. Joga uma vez. É isso aí, cara. E... Eu tenho que... Eu tô me enralando de estudar. Vinte semanas. Eu posto aqui no TV. Eu como que tá vendo. É sábado. E... Eu posso... Oh, não, não, não. Deu bug de novo, não. Não. Sorte que esse bug não tá... Interferido ainda na minha jogabilidade. Agora tá. Eu tenho que... Agora... E... Bem... Isso não tá interferido ainda na minha jogabilidade. Ai, miser. E... Eu não sei o que fazer. Pausa e... Pausa e... Pausa e... Ah... Quem não está... E... E... D... Tchau, tchau. 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 É... O lixo é o bianco. Aí eu juntei os dois e vamos... Ah! A segunda pior condimental de um mundo... Que automaticamente me faz uma neta. Iô-iô... Eu não vou usar você. Com certeza eu vou querer o iô-iô agora. Preciso de tango. Com certeza precisa de tango. E... É extremamente difícil. Quer dizer... Não é difícil. Eu não quero ir, eu não estou pedindo para rodar. É só você ficar aqui de boa. Aí você fica acertando. E não se acerta. Só que o seu amigo é suficiente. O seu amigo é suficiente. Aí você vai acertando aqui. Você tem que escrever o canhão. Para não ter nenhum problema. É... Agora aí. o meu amigo é suficiente. O seu amigo é suficiente. O seu amigo é suficiente. O seu amigo é suficiente. Eu sei lá, né? Ah, não! Não me peço. E vem, cara, simplesmente, o yo-yo, alto. Aí você vai tentando aqui rapidinho, rapidinho, alto. Merda dupla. Ah, não. Velho, eu sou um becil, velho. Ah. Não, 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 mole. É. E destruímos a primeira parte da nave. Como vocês podem ver. E eu tenho certeza que essa parte do jogo vai demorar bastante. E Jet é uma porcaria. Como vocês puderam ouvir, eu levo a minha indiana de longe quase que um lobo. Você viu como... Ah, vai se encerrar o bagulho que eu não tenho nome. Ai. Vai se encerrar o bagulho que eu não tenho nome. E deixe em paz. Eu vou pegar a estrela aqui. Que ela vai me usar aí no bocado. E só se desnouça andava pronto. Na maior hora, a gente tem oportunidade. E aí, eu vou pegar a estrela aqui. De boa. Aí, você vê tolo boba. Aí, mata. Aí, mata. Aí, mete de novo. E aí, eu vou pegar. E eu vou pegar. E eu estou aí um pouco... Um pouco rápido do bula. Vai se ferrar o bagulho! Eu não quero fazer... Ah, vai se ferrar os dois! Ah, vocês dois vão se ferrar... Vai se ferrar o bagulho! Eu não tenho mais a ver... Ah, não brinca que vai ter chefe agora, cara! Eu não tenho nenhum fazer, cara! Ah, não! Espera que eu... Vai não! Morre logo! Sai, Leôncio daqui! Ah, Leôncio morre! O Leôncio ainda não morreu! Agora você morre, Lúcio! Vai! Já me dê a sua energia! Com a combinação dos seus poderes... Eu sou o Capitão Silvio! E essa piada não saiu como eu queria! E com certeza fica meio estranho o negócio azul no meio de um monte de coisa explodindo! Mas vamos lá! E... Aqui tem uma passagem extremamente estranha! E agora... Eu tropei... Ah, por favor! E agora eu acho que é uma das partes mais difíceis do Google! Deixa eu ver se eu me recordo... Ah, ainda não! Ainda não! Ainda não! E então a gente sobe esse regno aqui... Então a gente sobe... E eu vou pegar aqui... E eu vou pegar aqui... E aquele chefe que foi... É... Que eu fui jogado com ele no começo dessa parte... Ele aparece novamente! E ele está vindo... E esse... E esse robô me lembra muito o robô do robô de Nip... Que se chama Gama... Que se aparece no fônica de vento nenhum... Não me perguntem por que me lembra o Gama! E vocês devem saber... E os pensados... Vocês têm problemas mentais... Porque a gente parece muito o Gama na minha visão! E eu tenho que... Ah! Droga! Droga! E agora... Essa parte me lembra muito tardinho do Gama... Passo 2... É... E... Vamos esperar... Um chefe de boa... Aí! Bem em cima! Ah! Vai! Levanta! 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 Ah! Não tirei quase nada de sangue dele! Oh! Merda! Out! 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 Eu tô preocupado que o contador de fichete é de mim. E é porque eu não consigo cortar ele, eu exatamente não sei. É uma merda! Sai! Para, seu animal! Pronto, já era! Na verdade, fichete, pra ir aparecer no torneio, pra ir fazer com todo o chefe do jogo, cantando de Indiana Jones, cantando tudo, né? No beijo, sei lá. E vamos lá. Sinceramente, eu vou cair aqui e vou voar. Agora eu vou. Ai, sai, bichão! É... Aí... Sinceramente, aquilo lá, aquele pássaro tá ficando caradinho, tá adado, fugindo, tá fazendo coisa de sério? Ah! Isso me traz tantas mudanças. Eu não quero botar quase, porque é segredo meu e, sinceramente, segredo meu, eu te revelo pra aqueles que me conhecem, e aqueles que me gostam. Ah, essa é a parte infeliz, cara. Ah, essa é a parte infeliz, cara. É! A parte infeliz é você! E eu preciso voltar, porque eu preciso voltar por causa disso. não, 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 não! Não! Agora vocês entendem Ah, pessoal, que parque infinito, que tu sabe agora porquê. Ah, mesmo. Vai, 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 vai. Está dentro, está dentro, está dentro. Ah, está dentro. Estou ficando logo aqui. Que eu disse, por que você não fez o meu pranço? Toda ou duas vezes. Seu mutante, cabelo fruto, sei lá. Majin Buu versão miniatura. Eu não entendo, cara. Eu não entendo, sinceramente. E eu passei... A primeira vez que eu joguei com as donas, eu demorei quase um ano. Só basta aquela parte, porque eu nunca havia usado o poder dos animais. E eu nunca cheguei a absorver esse cara. Porque eu sempre usava o... Coisa... Eu não sei o que poder que lhe dá. Dei pra lá no seu bolo. Oh! Entra no bagulho, filho. Será louco, cara. Com certeza. Eu não sei o que poder. E... Agora, será louco. Com certeza. Eu não sei o que chefe que era. Está prendendo... Um... Um... Rocha. Isso aqui. E eu não posso matar ele com o meu poder. Então, você terá acertar aqui o laser. Que laser... Aquele ali. E eu estou... Tirando laser aqui. Ai! Não! Um becil, ali. Ah, eles são um becil. Ah, eles são um becil. Ah, eles são um becil. Ah, olha. Ah, olha. Ah, olha. Você olha, meu velho. Ele é sapaiote, filho. Sai. Aí, eu esquivo. Aí, ele bate. Aí, sai. Tá louco. Vou botar outro. Sai. E... De boa. Ae. 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 Se eu não tivesse visto aquele negócio O MC é ratodinho Anda, laser Acerta o bagulho Obrigado, laser Ata o maldito laser E como podem ver Já são 28 minutos e 50 segundos Que eu ainda não dancei Ata o laser Ata o laser Ata o laser Ata o laser Falta pouco pra matar isso Ai Ah Isso tem Errado Bando de coisa Eu Eu podia ter Deu atrás dele há muito mais tempo Se meu amigo não tivesse me falado E valeu E eu sentei Eu não queria libertar Coisa Pronto Porque o Leonardo está totalmente destruída Mas mesmo assim continua no ar O Ryan tem que passar uma sorte aqui Muito bem Sinceramente Eu vou pegar o Yo-Yo porque ele é muito mais fácil de manusear no ar E eu estou quase no último chefe E na batalha Na última parte da luta Eu vou ter que correr para o chefe Sendo que eu tenho 30 segundos para fugir É isso mesmo 30 segundos E eu estou meio que um motoqueiro sentado lá naquela hora E eu estou E não passo aqui na pura cagada Porque é extremamente difícil aqui Aê 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 A soneca A soneca E aqui é a parte mais difícil Porque Entra aqui Isso aqui Coisa Aqui existe coisa Que já está muito coisada E eu não tenho tempo Vem Vem o chefe Vem Coisa E Eu estou mal Eles estão Estrela muito Mesmo eu não me quero não pôr de novo E eu estou de lado assim Na verdade não Que Estrela muito É O chefe É extremamente fácil E Então Eu tive Eu vou vir a outra Para que monta Sinceramente Eu estava vendo Dando o vídeo Antes de Como é que é este vídeo Com o Ele absorveu, ele absorveu o canto, o macho, o chefe não morre, parece um monte agora, morre, nossa, não, morre, 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 graças a Deus, e chefe, todos eles foram derrotados, e agora, eu acho que agora é o último chefe, que é um guerreiro muito legendário, a primeira vez que eu vi, eu pensei que ele fosse, sei lá, um atacado, porque ele parecia ser legendário, mas na verdade, ele é um cara muito fracote, que pode ser derrotado até para um lado, uma pessoa que é longe, eu não sabia, eu tinha esquecido que tinha sido aqui, pode ser derrotado por qualquer um dos caras, e bem, agora sim, a batalha final, eu vou deixar meu amigo aqui, e eu tenho que virar o sword para derrotar esse cara, ele é bem fraco esse cara, e olha, eu vou ficar um pouco quieto nessa batalha, vou poder me concentrar, porque eu quero derrotar o chefe com o estilo, e eu vou deixar a música alta para vocês ouvirem. E pronto, chefe, e a cara dele, É a cara do, sei lá, deixa eu pensar no bombo, e agora eu tenho 30 segundos para fugir, na verdade é 50, eu tinha me esquecido, vai logo. E eu tenho que fugir, porque a nave entrou sem lápis, eu tenho que fugir, e eu consigo, cara, é muito moleza. O chefe, o chefe, o chefe está querendo me atrapalhar, e é muito fácil, e só você pular na zona certa, Ano, que fechar meuia, que é tipo, e aí, não sei lá, que enfim, Dai, morre do tubo não tem você que me divertentar, porque que eu tenho que me atrapalhar, e você vai me girar... E olha a música de faroeste do final É o fim Da saga Kirby A saga normal Do explorador É E é realmente o fim E agora vai entrar a saga Galax Do Kirby E agora vai aparecer o nome de todos os caras aqui O Kirby e do Capanga E vamos lá Escutei a música 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 E acabou Kirby acabou E agora a Saga Galax Garanto a vocês Que a Saga Galax Será Bastante aventura E pessoal Não percam a Saga Galax Porque ela será a mais Impressionante de todas E será mais demorada Mas vale a pena ver a Saga Galax E até E como eu disse no começo do vídeo Sigam no meu Twitter Vai lá Vou colocar aqui o link E prepare-se pessoal Porque tudo esses aqui que eu fui Foram só fichinha Só fichinha do jogo A verdadeira O verdadeiro jogo É a Saga Galax Isso tudo é só fichinha Só fichinha Vocês não perdem Vou esperar